B. Timor-Leste Empresa Pública, B.T.L.A.P., resolveu um sistema de fornecimento de M.O.S. e I.H. L.O.K.M.A.L.I. Suculirai, nebe a varia durante Tinanhat. Residente João Saldanha agradece o esforço de B. Timor-Leste Empresa Pública, município Aileu, também resolveu um problema de M.O.S. e I.H. Suculirai, durante Tinanhat, Nelaran, chefe-família Hitunulu-Risinghat, ela ia uma Millennium Development Goals e uma M.D.Z. nebe a governo anterior hari, la aceso ba B.M.O.S., mai beho intervenção B.T.L.E.P. ia a Aileu. Comunidade Hirakne bele aceso fali ba consumo no apoio atividade agrícola. I.H. Saldanha, um problema de M.O.S., mai beho intervenção B.M.O.S., mai beho intervenção B.M.O.S., mai beho intervenção B.M.O.S., mai beho intervenção B.M.O.S. Coordenador Btlp, município Aileu Amaro Almeida Soares, com sua autoridade comunitária, Comunidade Sira, Atuquidado, Facilidade Sira, onde utiliza Btlp. Chefe Suku Liorai, Eli Dias Gomes, garante, se cria encontro com a comunidade e o tempo barato, onde estabelece regulamento para a utilização Btlp, onde garante seguro com a facilidade na melhor gestão Btlp. Btlp, município Aileu Amaro Almeida Soares, e o tempo barato, onde estabelece regulamento para a utilização Btlp, para controlar a melhor gestão Btlp. Máquina, sistema, fornecimento, bem-mós, surfere, avaria durante TINANHAT, mais bem o esforço Btlp, pela região Btlp, onde facilita a comunidade sira e a aldeia refere. José Aileu Tomé Fernandes Artateli.